A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E o seu açafato de Arrosquilhas, onde é que está? Onde é que está o açafato de Arrosquilhas? Ai, será que é grande? Era um açafato grande. Leva aquele, leva aquele. Maior, era um grande, já viste? Estava a mim a pensar que tinha aí um açafato também para levar. Viste-me aqui com fonte para baixo, já viste? Sim, ali encostado à parede. Nunca faz. Vai mais ela para cima, que elas estão a olhar para ti. Estão? Eu acho que é para o senhor. O que está? O que está? Vamos lá. 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 Deus, Vamos lá. 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 Um. Vamos lá. O Senhor esteja convosco. O Senhor aceite dignamente a vossa piedade e vos conceda o seu auxílio todos os dias da vossa vida. O Senhor vos deu uma vida tranquila e vos conceda a abundância dos seus dons. A bondade do Senhor vos guia e proteja na terra para que chegueis o dia à felicidade celeste. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. A bondade do coração de boa festa. Viva, ó Senhor Espírito Santo. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e álio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-83-2373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo. Música